Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia, aqui do canal Cláudia Cardoso Crochê. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, eu vim trazer um vlog de apresentação de mais uma peça incrível aqui do nosso tapete Irene, porém, agora na versão redondo. Olha que espetáculo que ficou esse tapete redondo, pessoal! Nosso tapetinho Irene, ele não tem limites, né? A gente consegue fazer ele de muitas formas e cada vez fica mais lindo, né? Pessoal, quero aproveitar e convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, pra você se inscrever e ativar o sininho de notificação em todas, pra vocês receberem todos os nossos conteúdos, tá? Não esquecer de deixar seu like, que é muito importante aqui pro nosso canal, tá? E compartilhar também esse vídeo, pessoal, pra mais pessoas conhecerem o meu trabalho, tá? Vocês ajudam muito, 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 vocês não sabem o quanto que vocês me ajudam compartilhando esse vídeo, tá? E também, pessoal, me segue lá nas minhas redes sociais, na minha página no Facebook, que é só sobre crochê, tá? E também no meu Instagram. Vou deixar os links aqui abaixo, na descrição da minha página do Facebook, do meu Instagram, tá? Vai tá tudo aqui abaixo, na descrição. Pessoal, essa base aqui, ela é aquela base que eu trouxe no vídeo anterior, é a base bem conhecida, o tapete sai da crise, da Pati Kelly, tá? Um vídeo anterior a esse, eu trouxe um passo a passo, porém, com o bico quase russo, lá do ateliê Lore em crochê, tá? E nesse daqui, pessoal, é a mesma base, porém, adaptado com as tulipas e o bico do tapete Irene, tá? Então, já vou deixar aqui pra vocês, se vocês quiserem a videoaula, se vocês gostarem desse tapete, quiserem que eu trago a videoaula, vocês deixem bastante comentário, deixem muito like, compartilha bastante esse vídeo pras mais pessoas também querer, se tiver bastante like, aí eu vou trazer a videoaula dele, tá bom, pessoal? A base, nós já temos aqui no canal, como eu falei, tá? E aqui, a única diferença foi a quantidade de carreiras, tá? Aqui, eu usei o rosa bebê no centro, tá? E aqui, eu fiz oito carreiras no rosa bebê, porém, aqui eu usei o azul bebê, e eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, contando até aqui, ó, no furinho. Cinco carreiras no azul bebê, antes da nossa carreira toda de ponto alto fechadas, tá? Aqui, eu usei o multicolor da Barban Fio, e aqui, o multicolor da Eco Brasil, porém, é um multicolor rosa com azulzinho e branco, né? Tem várias marcas, pessoal, com esse mesmo tom de multicolor, tá? E o bico aqui, lindo, maravilhoso. Nós já temos esse tapete aqui, nessa mesma combinação de cores no canal, nele oval, tapete Irene com tulipas, tá? Também vou deixar aqui o link abaixo pra vocês, e lá em conferir, quem ainda não viu. É um tapete que fez muito sucesso aqui na plataforma, muito sucesso lá no meu Instagram, tá? Então, e agora, eu trouxe ele na versão redondo, ficou lindo, maravilhoso. Então, como eu falei pra vocês, aqui eu fiz um total, então, de treze carreiras, pessoal. Ó, vou até contar com vocês. Aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Até aqui no furinho, ó, treze carreiras, tá? E na videoaula, eu tô querendo fazer ele um pouquinho maior, porque ele ficou com sessenta centímetros de diâmetro. Então, eu tô querendo fazer ele um pouco maior na videoaula. Eu vou aumentar três carreiras. Então, nesse eu fiz treze, na videoaula, eu vou trazer com dezesseis carreiras, tá? No passo a passo que eu já tenho aqui no canal dessa base, eu faço com dezessete carreiras, tá? Então, se você quiser, já adiantando aí, fazendo a sua base, eu vou deixar o link aqui na descrição, abaixo. E também no final, aqui na tela, o vídeo pra vocês estarem indo lá fazer a base, tá? Só que em vez de fazer as dezessete carreiras, como eu faço lá, vocês vão fazer só dezesseis. Da mesma maneira que eu faço lá, mas é com dezesseis, tá? Na videoaula, eu vou fazer nove carreiras de rosa e vou fazer sete carreiras no azul, tá? E o resto vai ser a mesma coisa que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, como adaptar esse bico. Gente, ele fica perfeito, perfeito, ó. Ele tem um caimento perfeito, ele fica muito, muito, muito lindo. Maravilhoso, tá? Ele tá num tamanho muito bom, pessoal. Ele não ficou num tamanho ruim, não ficou muito pequeno. Tapete redondo, normalmente, eles não são pequenos, né? São maiorzinhos, mas eu quero fazer um pouquinho maior. Porque eu sei que o pessoal vai pedir, vai falar que ficou pequeno. Então, eu vou fazer ele um pouco maior, eu vou aumentar três carreiras. Acredito que vai chegar nos sessenta e sete, sessenta e oito centímetros. Então, eu quero fazer ele um pouquinho maior, porque ele está maravilhoso. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa peça, se vocês vão querer a videoaula desse lindão maravilhoso, desse tapete que não tem limites. É sucesso garantido esse tapete. E olha isso, gente, nessa versão ficou um escândalo de lindo, né? Eu amei, amei o resultado. Achei que ficou maravilhoso, super delicado, super fofo, maravilhoso. Amei, amei. Então, pessoal, não esquece de deixar no comentário se vocês querem a videoaula. Não esquece de deixar seu like, não esquece também de compartilhar, gente. É muito importante vocês compartilharem os vídeos, tá? E deixar o like também, claro, com certeza, se vocês gostaram do vídeo, né, gente? Então, pessoal, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Então, esse foi um vídeo rapidinho, só mesmo de apresentação dessa peça, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.